A Federação Espírita Brasileira tem agora um espaço dedicado às transmissões ao vivo, o FEB Lives. Para assistir os programas semanalmente, basta acessar www.feblives.com e acompanhar toda a programação. www.feblives.com Nessa live, para falarmos do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, com estreia marcada para dia 25 de janeiro. É, meus amigos, com certeza vamos começar o ano muito bem. Uma nova invasão organizada, a exemplo do que aconteceu na Paris do século XIX, quando o mundo espiritual voltou à força, a se apresentar aos encarnados, estabelecendo comunicação e vínculos, mostrando que a realidade espiritual existe e é matricial. Estamos diante dessa nova invasão organizada e somos convidados a auxiliar em sua divulgação, colaborar com o cinema nacional que produz arte construtiva e divulga a doutrina espírita em esforços conjuntos entre o talento do diretor Wagner de Assis e a Feb Cinema. No nosso encontro de hoje, meus amigos, nós falaremos dessa iniciativa e do filme que tem por produção a Cinética Filmes, em coprodução com a Star Original Productions e distribuição da Star Distribution. Nós vamos agora, só para aquecermos um pouquinho essa live, verificarmos, vermos juntos um teaser do Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, 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 nada mais importa? O fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médio. Dos pontos. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher é embora, amada. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Estou mais do que pronto nesse regio. Cris, o seu microfone está desligado. Desculpe, gente. Eu estava falando que o coração acelera. A gente fica muito entusiasmada, querendo controlar a ansiedade, né? Porque a gente também já está pronto para essa novidade, para essa estreia. E eu estava dizendo que eu queria, quero preencher essa tela aqui, convidando os amigos que vão integrar a essa live. Mayara Paz, da Feb Cinema. Seja muito bem-vinda, May. Quero preencher essa tela, flori essa tela aqui. Tudo bem, May? Eita, boa noite, minha amiga querida. Cris, tudo jóia? Alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. Vai ser uma felicidade podermos falar do filme. E não podemos prescindir dele, do querido Wagner de Assis, diretor e roteirista do filme. Wagner, como vai, meu amigo? Boa noite, Cris, May. Prazer estar aqui com vocês, com todos que virão. Sempre, sempre à disposição. Sempre que precisarem, sempre que a gente puder, estaremos juntos. É isso. Estamos em uma força conjunta hoje para falarmos do filme, para tecermos detalhes sobre essa produção, mais essa produção. E, para iniciarmos, eu quero convidar o Júnior Bairral, que está nos bastidores aqui da nossa live, é o capitão aí da nossa transmissão, para fazer, Júnior, seja muito bem-vindo, para fazer a nossa prece inicial. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos todos levar o nosso pensamento e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na divulgação desse tão importante filme, que vai levar a todos os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos consola, que tanto nos mostra o caminho a seguir nesses tempos difíceis em que vivemos, nesse momento de transmissão. Esse filme vai encher os nossos corações e levar-nos a pensar, como disse ali durante o trailer do filme, que é importante amar essa mensagem de amor que estamos todos precisando nesse momento, nesse momento difícil que estamos vivendo, de guerras e de muitas dúvidas sobre essa questão da transição que estamos vivendo. e que todos nós possamos, participantes agora, desse momento, dessa live, que possamos estar todos imbuídos com os corações abertos para que tudo dê certo, que a gente possa levar a todos que estão nos assistindo essa mensagem da doutrina tão importante que vai nos fortalecer, que vai nos mostrar os caminhos em que temos que nos enveredar para que possamos atingir o nosso objetivo maior, que é evoluir, que é nos tornarmos os homens de bem, que é o grande objetivo da doutrina espírita que Allan Kardec codificou para todos nós, recebendo as mensagens da espiritualidade superior. Muito obrigado e que assim seja. Obrigada, Júnior. Então, a gente agora, sem perdermos essa oportunidade, nem um minuto a mais, queremos perder a oportunidade de conversarmos com Mayara e com Wagner. Quero agradecer também a presença dos nossos companheiros, das federativas que compõem o Conselho Federativo Nacional das Federativas do Sul, que vão estar já já conosco, formulando também perguntas, representantes das federativas do Sul, formulando perguntas para o Wagner e para a May, e também não me esquecer de agradecer a todos os parceiros de retransmissão dessa live. Estamos realmente em um pool, em uma rede colaborativa em prol da divulgação do nosso Lar 2, os mensageiros. Quero começar fazendo um retrospecto. Há 13 anos, em 3 de setembro de 2010, o público era presenteado e apresentado ao lançamento do filme Nosso Lar, retratando a obra de André Luiz pela mediunidade segura de Chico Xavier. Foi um sucesso de bilheteria, tendo alcançado um público de 1 milhão e 600 mil espectadores nos cinemas em 10 dias de exibição. Foi um boom. Ao todo, foi visto por mais de 4 milhões de espectadores nos cinemas e continua, até hoje, impactando mentes e corações, pois pode ser visto ainda nas mídias de streaming, à disposição de todos. Wagner, diante desse cenário, dessa retrospectiva, qual é agora, em 2023, projetando para 2024, a sua expectativa para essa continuação em 25 de janeiro? 23, 24, 25. Olha que engraçado. Você falou agora, não é? Nós estamos em 23. Nem entendo dessas coisas, mas achei engraçado. Só uma lembrança, Cris. A gente, na verdade, alcançou uma marca extraordinária na época que a gente vendeu 1 milhão de ingressos em 5 dias. Esse foi um recorde do cinema nacional na época. Em 10 dias, a gente tinha chegado a 1 milhão e 600, mas o recorde de 1 milhão de ingressos em 5 dias tinha sido alcançado. Depois, ele acabou sendo batido. Mas a gente conseguiu manter esse número durante bastante tempo. Na época em que as pessoas corriam para os cinemas para ver os lançamentos, em que as pessoas tinham a cultura de cinema é a melhor diversão. Cinema é um lugar para a gente refletir, se emocionar, viver uma experiência cinematográfica. E aí, no caso do nosso lar, a experiência era mais do que cinematográfica, era espiritual. Esses 13 anos foram de muito aprendizado. Muito mesmo. A gente... Além do aprendizado da paciência, porque, por mim, eu teria começado o filme no dia seguinte, no dia 3 de setembro, eu já teria começado o filme seguinte. Mas o aprendizado de mercado, o aprendizado de linguagem, o aprendizado de tema. Eu tive a oportunidade de fazer um monte de outras coisas. E essas coisas foram me ensinando também. E eu acho que hoje, olhando para trás, conectando os pontos, por tudo que o mundo, o Brasil, passou, passaram, talvez não tivesse um outro momento para estrear o filme do que este, agora. A expectativa, ela é um jogo de... Ela é um jogo mental, né? É um jogo de expectativa versus não expectativa, versus trabalho, versus certeza do dever cumprido, versus confiança na história. Então, eu deixo... A palavra que eu mais ouço, que eu mais leio, é ansiedade, né? A minha ansiedade é que a gente chegue feliz, perfeito, presente, intenso, no dia 25. Essa é a minha ansiedade. E aí, o resto, realmente, é um exercício absurdo de desprendimento. Deixa a história acontecer. A invasão organizada, que você tão bem falou, e eu lembro você falando isso quando a gente estava assistindo uma cópia do Kardec, da cinebiografia do Kardec, ainda na Conspiração, né? Você foi lá, gentilmente, para ver o filme junto com a gente, uma das primeiras pessoas que viram o filme. Ela não depende mais da gente a partir de determinado momento. Nós não somos os realizadores, os responsáveis, os artífices das pessoas saírem de casa. A gente oferece. E ao oferecer, a gente confia e segura a ansiedade o máximo possível e segura a expectativa ao máximo possível. É bacana esse jogo de surpresa e expectativa, entendeu, Cris? Pode... Já estive em todos os lados desse jogo. Da expectativa alta e frustrada, a expectativa baixa e ser boa. Então, nesses 26 anos que eu trabalho com cinema já, já são quase 30 anos. Foram 30 anos de audiovisual, desde a TV. eu vou aprendendo a lidar com isso. E agradecendo, 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 agradecendo. Ô, Wagner, eu que te conheço e conheço a sua trajetória que você tão bem construiu lindamente, eu acho que é muito bacana quando você responde isso porque eu tenho uma certeza em relação a você que você entregou tudo que pode entregar. Então, assim, consciência tranquila e agora a gente, ao fazer essa introdução e lá atrás, quase há 10 anos, lembrando o estrondo que foi, o nosso lar, a gente realmente quer ter um déjà vu. Eu realmente quero ter novamente aqueles números, aqueles alcances, enxergar aquela mobilização dos espíritas em relação a um lançamento que vai entregar mensagem, que vai entregar conteúdo, que vai entregar arte. A história é potente, não é, Cris? É verdade. Eu entreguei, nos últimos 13 anos, eu tenho entregue todo dia alguma coisa para esse projeto. Não é que a gente esqueça o projeto. A gente não passa um, dois dias sem pensar no projeto nos últimos 13 anos. Em algum estágio, a Mayara, que está aí desde essa época, sabe, apreciando, dizendo como é que eu posso melhorar isso, como eu posso melhorar aquilo. Então, essa consciência eu tenho mesmo. Ainda vou ter, porque tem uma maratona enorme de lançamento e ainda, a gente ainda vai se dedicar profundamente a isso. Eu vou te dizer que esse foi o filme mais trabalhoso de pós-produção que eu já tive nesses anos todos. Anos todos. Ele exigiu muito mais do que 100% da gente. Muito mais. Continua exigindo. Então, talvez seja pela sua potência, né? Pela história incrível que a gente está entregando nas telas. certamente. A gente está falando de algo belo e algo pujante. Em relação a isso, quero falar com a Mai, quero provocá-la também, quero entender o que foi esse passo grandioso. Mai, a gente sabe que o cinema é fato, que ele traz um grande alcance. é uma mídia de massa, né? O próprio nome já diz, mídia de massa, de largo alcance. Mas, em contrapartida, a doutrina espírita também traz essa pujança que falávamos, né? É um manancial imenso de arte e do belo. Então, podemos atestar que essa parceria entre o talento do Wagner e esse novo departamento, essa nova área da FEB, né? atinente ao cinema já é, Mai, uma receita de sucesso em prol da divulgação doutrinária. E aí, minha amiga, eu queria você como liderança desse departamento da FEB Cinema nos falasse um pouco, né? De como foi essa construção, a construção dessa iniciativa. Pois, pronto. Eu já inicio na realidade, só complementando a fala sua, lá no comecinho, dizendo que nós estamos todos preparados para o filme, para assistir o filme. Eu não estava. Eu não estava. Eu não estava preparada para tudo que eu vi. Eu não estava para tanta emoção que eu senti. De verdade. Ela veio aqui no Rio de Janeiro, ela se infiltrou na ilha de edição, ela passou exatas duas horinhas na ilha de edição entre um compromisso e o outro e ela disse que valeu muito a pena, né? Nossa, demais. Olha, foi uma correria, mas uma correria tão prazerosa que eu ia fazer uma palestra e aí falei, vai, eu estou indo para o Rio, corre aqui. Só que o Rio também é igual Brasília, né, gente? As coisas são distantes. Aí fui, mas assim, não estava de fato preparada, não tinha levado o lencinho, gente. Então, foi assim, na mão, na palma da mão, porque é de emocionar, é de suspirar, é de se entreter, né? Porque leva também essa proposta e é uma obra realmente edificante. Eu acho que cada um sairá e o Wagner tem até chamado as pessoas após o filme para gravarem ali o seu depoimento, como é que viram a obra, que eu acho que ele vai trazer tantas múltiplas reflexões e processos de reforma íntima a partir dali, que eu acho que vai ser, de fato, muito interessante as diversas impressões que sairão dali. Então, a minha foi de não estar preparada, saí muito emocionada, saí, já fui direto, Richard, olha, nós temos, de fato, uma belíssima obra em mãos, e agora, como é que nós trabalhamos para multiplicar para que todos possam, de fato, ter acesso a esse manancial ali de estudo, de reflexão, de útil e belo ali numa mesma narrativa. Então, eu acredito que vai ser muito interessante e a FEP Cinema está complementando essa caminhada, estamos andando juntos com o Cinética, com o Star Plus, buscando ali os melhores caminhos para que a gente possa, eu não digo repetir o que a gente teve em 2010, porque era outro cenário, nós éramos outras pessoas, eu acho que o cinema era diferente, estávamos ali numa época de poucas redes, poucos streamings, pouca, não tínhamos, nós estávamos no pós-pandemia. Então, acho que a nossa realidade mudou de um tanto que a gente não vai repetir, a gente vai, acho que, nos melhorar todos os aspectos, inclusive, como espectadores, eu acho que a gente está num processo mais sério ali desse processo, sobretudo pós-pandemia, que nos traz ali reflexões mais profundas, mais maduras, e eu acho que os mensageiros veio na época mais propícia, a gente acompanhou o Wagner realmente, queria logo na sequência, todos nós queríamos, a gente estava ali naquela expectativa do dois, mas o interessante realmente é que veio no momento mais oportuno possível, né, de uma obra que é tão atual, eu estava relendo ali algumas páginas, gente, falando da guerra, né, falando ainda da época em que a gente batia a cabeça ou uma parte nas linhas de fogo e outras nos combates das ideias, e a gente, puxa, a gente está vivendo isso de novo, sabe? Então, assim, é uma obra atualíssima, e o Wagner, como eu sempre falo para ele, não é por conta de amizade, não, mas é porque ele traz, de fato, essa narrativa de uma forma muito bonita, gente, é elegante, sabe? Ela é poesia, eu vou muito para a Manoel de Barros, mas, de fato, eu acho que é bem a vivência dessa poesia, né, então, eu saí emocionada e vou me emocionar de novo, já saí disso, mas, pelo menos, na próxima vez, já sabendo, eu já levo o lencinho, né? Mas a FEB Cinema, Cris, a gente já começou esse planejamento há alguns anos, e a ideia era que a gente pudesse, aí, tanto para os parceiros, né, produtores, distribuidores, quanto a própria FEB, mesmo, se estruturar mais para esse atendimento, para que esses processos pudessem ser mais céleres, né, pudessem ser de uma maior perspectiva, de suprir expectativas, e aí começamos a conversar com o Wagner, né, com a Patrícia Kabitsugi, e ouvi-los, né, e vendo a necessidade, realmente, de um espaço, de um setor, que a gente pudesse dar mais voz a essa sétima arte, dar mais impulsão à divulgação doutrinária, a palavras de bem, sem proselitismo, né, sem, a ideia não é doutrinar ninguém, mas que a gente possa lidar realmente mais impulsão à nossa doutrina, ou, né, a sentimentos e valores que a humanidade tanto necessita. e começamos, né, oficializamos no workshop para o elenco, né, junto com o Wagner, com o presidente Godinho, Marta Antunes, né, com o Rabelo, nosso diretor da Feb Cinema, e oficializamos em março, né, Wagner, ali para o elenco, falando para o elenco sobre o filme, sobre a instituição, sobre a obra, né, a Marta nos trouxe esse apanhado também, e ali oficializamos, que foi a época mais certa, né, todo mundo está aguardando, e a gente também, gente, a gente está inserido no processo, mas a gente está também na ansiedade, na expectativa, né, e é como o Wagner está falando, a gente está diariamente trabalhando nessa obra, né, nos seus diversos aspectos, questão de divulgação, movimento espírita, né, questão da imprensa, né, então, as lives atendendo com muita alegria aos amigos, e a ideia é que a gente possa ir se mobilizar, sensibilizar, engajar, mas sempre lembrando que a gente não está chamando as pessoas para irem ao cinema, para, porque é uma obra espiritualista, que é baseada em um livro espiritualista, os mensageiros do nosso lado do mundo espiritual, é porque é uma obra que realmente é enriquecedora, vale muito a pena, é uma arte a ser apreciada, né, em forma de pura poesia, aí eu vou encerrar a minha fala, porque até eu gostei dessa frase, eu vou passar de volta para a Cris. Não, maravilha, a nossa proposta é justamente nessas lives, né, primeiro poder ter esse bate-papo agradável com vocês que estão na linha de frente, que estão produzindo e que acabam nos entregando, né, filigranos aí para atenuar um pouco a nossa expectativa para a estreia do filme, mas é muito importante, eu acho que esses momentos nossos em conjunto, inclusive eu quero agradecer a participação de todos os internautas que estão aqui no chat, estou vendo queridos amigos aqui se colocando, Carmen, Eliane Ribeiro, Vanderlei, aqui de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, enfim, toda essa mobilização do movimento espírita, não como você falou, Mai, por ser uma obra espírita com a intenção de proselitismo, mas eu acho que o Wagner e com toda a equipe dele, ele oportuniza isso para a gente, né, material, mensagem construtiva, mensagem evangelizadora, mensagem entregando insumos do bem, e eu acho que o espírita, ele deve sim vestir a camisa, ter essa noção de pertencimento, estamos juntos, nessa caminhada juntos, e vamos estimular a todos que nós possamos, dentro do nosso raio de ação, para travar em contato com a arte, com o belo, como vocês estão falando. Meus amigos, eu tenho aqui um time da Comissão Regional Sul, representantes das federativas do Sul, querendo interagir com vocês. Então, primeiramente, eu vou cumprimentar os companheiros de Santa Catarina, e vou pedir para que o Moacir Zeferino entre aqui no nosso bate-papo e faça a sua pergunta. Moacir, está contigo. Obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Olá a todos. Wagner, para você, nessa parceria com a FEB Cinema, estão previstas novas produções? Já estamos pensando lá na frente, estão previstas, estão previstas e encaminhadas e trabalhadas, o nosso lar 3, 4 e 5, com certeza, que é um desejo nosso, e aí baseado nos livros seguintes, pelo menos. Mas ano que vem a gente filma uma obra, uma história, por melhor dizendo, que é um desafio, é o desafio dos desafios. E eu vou dar um spoiler do personagem. Ele foi cônsul, ele foi senador, ele foi escravo, ele foi mártir, ele foi cardeal, ele foi prelado católico, ele foi frade jesuíta, ele foi codificador, ele foi um pseudo-livreiro do mundo espiritual, um editor-livreiro do mundo espiritual, e ele foi apaixonado por uma mulher que hoje está lá nas hostes espirituais, junto do Cristo. De quem que eu estou falando? Do professor, de todos nós. Então, a gente vai filmar no que vem a biografia, a cine-espiritografia do Emmanuel, por assim dizer, englobando aí os três livros principais, que nosso objetivo é que depois a gente desenvolva isso para as séries de TV sim, mas inicialmente a vontade de contar a vida inteira do Emmanuel dividida naquelas etapas que a gente conhece já. Esse projeto já está muito bem encaminhado, a gente fez uma leitura desse roteiro na diretoria da FEB e foi um chororô só. Esse é o projeto que a gente quer ano que vem, junto do nosso Lar 3. Aí sim, o nosso Lar 3 é um projeto que deve começar logo em seguida, considerando que tudo dê certo, e tudo dê certo, que performe bem dentro do cinema, como uma expectativa, tudo vai dar certo. Então, o nosso Lar 3, muito provavelmente, baseado no livro Abrilhos da Vida Eterna ou no Missionário, a gente tem uma escolha ainda a fazer. Enfim, são os projetos que a gente está trabalhando, entre outros que ainda precisam estar naquela área do segredo porque não colocaram o nome no papel, mas logo, logo a gente anuncia. Maravilha, Wagner, sempre avante. Macir, a gente agradece muito por sua participação. Obrigado, Macir. Muito obrigada. E mobiliza o povo aí em Santa Catarina para que a gente possa ter a presença dos catarinenses também nas salas de cinema. A gente vai chamar agora uma pessoa distante, bem longe da minha seara aqui, o Rio de Janeiro, representado, do Conselho Espírito do Estado do Rio de Janeiro, representado pelo querido Beto Airão. Betinho, vem aqui pertinho da gente. Oi, gente. Olha, depois dessa fala, dá vontade só da gente ou ligar para todo mundo e falar, olha, vou filmar sobre o Emmanuel, vou começar a perguntar de coração. Eu acho que de muita gente aqui deve ter batido muito forte, né? Mas, voltando aqui para o filme, eu queria conversar, também perguntar para a nossa querida Mayara. Mayara, você falou já um pouquinho do contexto do primeiro filme e a gente agora está num outro contexto e tem muita gente do público que já assistiu o filme que provavelmente vai querer rever, tem muita gente que cresceu ao longo desse tempo. Vocês fizeram alguma pesquisa, vocês têm alguma percepção de público, como é que está esse público? E, falando de público, nós o público também, como é que nós podemos ajudar a participar dessa festa, levando a mensagem do filme, convidando as pessoas a vivenciar essa experiência, divulgando, se sentindo pertencente a esse momento, porque eu acho que não é uma festa só de quem dirigiu, de quem filmou, de quem trabalhou, eu acho que todos nós que estamos aqui, que vamos assistir, que estamos nessa expectativa, nós pertencemos, eu acho que é um movimento muito grande, né? Então, fala um pouquinho para a gente. Eu vou começar ao contrário, tá? Responder a sua segunda, já, que a gente brinca que o público, ele é parte essencial, né? Não adianta a gente fazer ali a melhor obra possível se não chegar até ele, né? Eu acho que o processo comunicacional não se cumpre, né? Então, a gente precisa realmente desse público para nos dar até o feedback, né, Wagner, em relação a outras obras, em relação a ações que estejamos tomando, então, é importante que realmente nos, que seja ali uma parte, é a parte responsável, como disse Cris, né? É uma parte muito responsável por essa obra também, né? É uma parte ansiosa, como eu, mas que, de fato, tem que se sentir dentro desse formato todo, né? Dentro dessa, dessa, desse combo de expectativas, ansiedades, trabalho, divulgação, né? E todos nós, como espíritas, somos já divulgadores, né, comunicadores, então, eu acho que vai ser uma continuidade daquilo que nós ou deveríamos fazer, né? Ou já estamos fazendo. Então, é importante que a gente realmente perceba a importância dessa obra para o cinema nacional, perceba a importância dessa obra para, né, reflexões, eu estava ontem conversando com a Federação do Ceará, e é uma obra que vai muito além dos muros, né, dos centros espíritas, e isso certamente é uma obra que vai muito além, né, de um debate no centro, de um estudo no centro, é para todos, é para a família, né, me perguntaram até classificação indicativa, Wagner, né, porque vai, vai atingir a todo mundo, né, eu acho que ali há uma, amanhã, inclusive, haverá uma live que é focada na juventude, né, e há discursos e debates focados também nesse público, todos terão ali partes e interpretações que se identificarão, eu me identifiquei muito em várias instâncias, eu posso aqui confidenciar que nem todas eram de cenas positivas, algumas eram de cenas mais densas, eu, opa, vamos ali pensar num processo de autoconhecimento, né, de autorreforma, mas é importante, Beto, isso que você está falando, porque o perfil do público de fato mudou, né, eu acho que o cenário nacional mudou, né, o cenário do cinema, né, Wagner, mudou, a gente está no processo pós-pandemia, em que as pessoas foram chamadas a ficar em casa e ali se acomodaram muitas vezes, então é um processo realmente de redescoberta até do próprio público, né, como é que ele se comporta em relação a essa mídia, então, vamos tentar redescobrir agora, né, vamos voltar ao cinema e ver, opa, aquela sensação que eu tinha antes, estava voltando, então por que não se procurar isso, né, então o perfil de juventude que a gente está buscando também atrair nas nossas ações de divulgação, né, eu acho que há muitos debates que a gente pode, dentro dos centros, trazer para a parte de estudos mediúnicos, evangelização, infanto juvenil, vou até arriscar aqui que a evangelização de bebês entra na história, gente, vocês verem aqui a gama de temas abordados e os mensageiros, mas a gente pode abordar ali questões de reunião mediúnica, questões realmente relacionadas às obras básicas, porque tem sua relação direta, então eu acho que ali é um debate muito oportuno, mas que vai além da religião, que vai além, né, de muros, que vai além de limites, que ela ali ultrapassa todas as barreiras possíveis, então, por mais que tenhamos essa mudança de perfil de público, eu acho que é um processo de se redescobrir, né, de nós como espíritas nos redescobrirmos em relação a essa audiência sobre o cinema, o consumo do cinema, né, e de nós como público realmente consumidor do próprio cinema, voltarmos até aqueles sentimentos que só o cinema vai proporcionar, é diferente você ouvir ali um aniceto, um diálogo de aniceto naquela sala grande, né, com aqueles efeitos, do que dentro de casa, né, porque ali também, gente, é uma oportunidade que nós temos até de interagir com o público ao redor, os nossos colegas, a oportunidade, como o Beto estava falando, né, dali já sair para um debate, uma mesa redonda, uma reflexão, né, com seus colegas de estudo, então, gente, ali são infinitas possibilidades, eu acho que vai muito realmente das nossas, das nossas ações, né, dos nossos anseios, mas qualquer que sejam eles, quaisquer que sejam, vão ser atendidos, então é importante isso, né, nós mudamos, eu acho que, eu vou dizer aqui, até que eu vejo no nosso lar, dois, um trabalho tão, tão maduro, sabe, tão, tão bonito, o Wagner mudou, gente, são 13 anos, eu mudei, mudou, Beto mudou, então, natural que realmente, né, a maturidade venha mais ainda, e que a gente tem um trabalho ainda mais maduro, ainda mais bonito, e eu não vou comparar os filmes, não, porque eu acho que não cabe, mas que é uma obra maravilhosa e belíssima, de fato, é isso, gente, eu não vou aqui dar spoilers, mas a emoção vai ficar a flor da pele mesmo. Muito bom, Mai, deixa eu só sublinhar uma questão que eu acho bastante pertinente aqui, importante para a gente se mobilizar sobre ela, é que Wagner fala, ele usa até muito esse verbo, você também já usa, no sentido de dizer performar, performar, como é que o trade do cinema exige para que o filme possa persistir por mais algum tempo sendo exibido, então, tem isso, e aí eu acho que é matemática, eu acho que aí são cálculos, são números, e a gente precisa corresponder, não é isso, Wagner e Mai? Sim, é, percentual de pessoas dentro da sala, é isso que eu exibiu do Orola, olha, o filme estreia na quinta-feira, quando chegar na segunda-feira de manhã, a gente já vai sabendo ao longo dos dias, mas na segunda-feira de manhã ele olha qual o percentual de preenchimento das salas, de pessoas nas salas de cinema, se esse percentual alcançou X número, o filme permanece em cartaz, se ele não alcançou, ele tira o filme de cartaz, na quinta-feira seguinte já tem outro filme lá, é tão simples quanto a matemática pode dizer, é sobre pessoas nas salas de cinema, por isso que o primeiro fim de semana se torna mais do que fundamental, é vital na vida do filme, deixar para ver depois pode não ter depois. Crucial, né? E também, Cris, aqui aproveitando, muita gente, quando a gente bota as ações de divulgação nas redes da FEB, já fala de pronto, nem vou esperar sair no streaming, né? Então, assim, eu queria que o Wagner falasse um pouco sobre esse processo, porque isso é direto, então, assim, essa acomodação que nos foi própria, né, nesse período realmente de pandemia, eu acho que está um pouco conflitante com algumas ideias, né, e alguns porquês. É, a pessoa pode esperar se ela não tiver vontade de ver o filme, se ela não tem vontade de ver o filme assim que o filme sair, ok, é um desejo dela, agora nada garante que o filme vai estar no streaming tanto tempo depois, nada garante, nada, 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 o mercado é muito duro, é um mercado voraz, é um mercado de uma competição absolutamente acirrada, é um mercado que não é ser fofinho, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com projetos bonitos, tem a ver com números, 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 números. E aí a resposta do público, o respeitável público, é que vai dizer, né, enfim, dentro da sala de cinema, as pessoas presentes, filme com longevidade, as pessoas não indo, filme sai de cartaz, é isso que acontece. Se vocês me permitirem um comentário, eu me recordo de quando eu fui ver o filme, eu vi algumas vezes, e eu me lembro de, na fila do cinema, conhecer tanta gente que tinha relatos de terem visitado o Chico Xavier, terem já ter ido ao Beraba, Pedro Leopoldo, foi muito rico, a troca, pessoas desconhecidas, desconhecidas, mas aquele envolvimento ali, como a gente diz, não tem preço, a gente está em casa sozinho, e depois sair do cinema, todo mundo querendo conversar, querendo trocar, querendo perguntar, isso é algo que o cinema também nos proporciona. Betinho, aproveitando a sua presença, dá para a gente aquele bom exemplo do que você vivenciou no Rio de Janeiro com as mocidades na época do nosso lar, do UM, como é que foi aquela mobilização do próprio movimento espírita, o que vocês fizeram e que foi muito efetivo? Olha, sei que tem muita gente aqui para falar, não quero tomar o tempo todo, eu tenho duas experiências para mim que foram muito marcantes, uma é que eu trabalhava na recepção da Casa Espírita, que era ao lado da biblioteca, e que durante a exibição do filme foi um boom de gente nova chegando, comprando tanto o nosso lar, quanto comprando o Evangelho, foi também uma venda enorme do Evangelho, porque as pessoas estavam tendo contato, queriam saber, queriam conhecer mais, e outra coisa sim, foi a possibilidade de vários jovens se reunirem, e a gente foi quatro vezes ao cinema, quatro cinemas, então, assim, grupos diferentes, eu acho que isso também é importante, a gente também está num período que a juventude espírita está um pouco necessitada de ações agregadoras, ações de união, e eu acho que esse filme vai também ser mais uma oportunidade da gente estar reunindo novos colaboradores, novos participantes, novos amigos, amigos não espíritas, jovens do colégio, trazendo os amigos do colégio para assistir, e isso tudo é muito importante. Muito bom, Beto. Olha, vou aproveitar uma pergunta aqui do Vanderlei, que tem a ver com o que a gente está falando, Wagner, quem não assistiu o primeiro filme, vai entender bem o segundo? Vai conseguir entender? Sim, sim, absolutamente, a gente pensa o filme para ser um produto individualizado, claro que é uma sequência e tem escrito no título dois, então, a pessoa que não tiver visto um, ela sabe que tem alguma conexão com o primeiro filme, mas o filme, por si só, ele é independente, assim como o livro é independente, o André Luiz, ele propôs uma narrativa que você entende que ele diz, olha, eu passei aquele problema todo, aquela questão toda naquele primeiro momento, mas agora eu me recobrei, voltei a viver e me integrei em um grupo de mensageiros e aí eu vou narrar para vocês o que aconteceu. Então, o filme também tenta seguir esse caminho, né? É da natureza do nosso filme ser para espírita e não espírita, por isso que o Roberto estava falando e funciona, né? Qual é a ideia? Você entender que é uma mensagem universal, você entender que você está falando para todas as pessoas e isso acho que conecta a juventude, né? e isso conecta as pessoas em torno de uma história e é isso que nos dá identidade, né? Claro que se você ler o livro vai ser super bacana, você vai reconhecer o Isidoro, vai reconhecer o Otávio, vai reconhecer as combinações de dramaturgia que a gente fez, vai dizer, ah, não botou aquele momento? Eu gostava tanto daquele momento, o Wagner não botou. É, não botei, a gente fez escolhas e essas escolhas são baseadas na essência do livro. Espero que as pessoas gostem, né? Só que eu vou perguntando, gente, é porque tem gente que já está repercutindo porque não leu o livro, eu acho que é interessante ler, né? Porque é muito curioso quando você está lendo o livro, você cria uma história na cabeça com seus personagens, né? E aí quando você vai ver o filme, gente, é como se ele está tudo personificado, né? Então é realmente uma experiência muito interessante. E as pessoas, algumas já começam a questionar, né? Ah, o que é doutrinário ali? O que não é? E algumas questionando o casamento, casamento no plano espiritual. Gente, mas isso está nos mensageiros, né? Então viram a foto falando, mas isso é um absurdo. Mas lá, inclusive, está falado, né? Que é um dos mais belos atos da nossa existência na Terra. Por que ele deixaria de existir? No plano espiritual, onde a beleza é ainda mais pura, né? Então, assim, é interessante ler, até para a gente realmente já ir munido dessas informações, e ali poder só usufruir da bela obra, né? Sem tantos questionamentos que vão surgir, né? Mas alguns que a gente vê que a obra já é bem escrita. O Maia é interessante. Fazem parte. É isso mesmo, Wagner. E é interessante não só ler, como também... A gente falava isso, né, Betinho? As próprias casas espíritas, os dirigentes espíritas, os grupos de estudo, se prepararem para as demandas e as perguntas que virão, porque... Virão muitas. Virão muitas. Porque a tendência é que as pessoas vão travar contato com a obra, vão travar contato com o filme, daí vão se sentir estimuladas a ler a obra, a quererem estudar a obra. Então, que as casas espíritas estejam preparadas para esse... para esse agasalhamento, né? Dessa procura que há de vir, né? Então, é um dever de casa. Wagner está dando dever de casa para a gente, Wagner e Mai, para que o movimento espírita se organize, se debruce sobre a obra, né, de André Luiz, de Chico Xavier e que possa realmente estar preparado para atender lindamente esse público também. Betinho, não me abandona, fica por aí, né? A gente vai convocar agora a Tiziana Nascimento, representante da Federativa do Rio Grande do Sul. Tiziana, está contigo. Olá, amigos. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom, é certo, né, que essa produção do nosso Lar 2, ela nos trouxe muitas experiências, assim, enriquecedoras e a partir dos bastidores. Wagner, tu pode nos dar alguns exemplos e nos falar sobre a ficha técnica do filme? Sim. A gente, dessa vez, tem um protagonista que é um mensageiro, né, por si só, né, clássico, né, que é o N7, e a gente teve a incrível oportunidade e felicidade de poder trabalhar com o Edson Celulare. O Edson tinha acabado de encerrar um contrato de 40 anos na TV Globo. Se ele não tivesse encerrado esse contrato, a gente não teria a possibilidade de ter o Edson trabalhando com a gente. E eu nem acreditei quando ele falou, não, eu terminei o contrato e a gente pode conversar. Nossa, incrível, né? Junto dele, a gente trouxe atores como Fábio Lago, que é um ator absolutamente consagrado. Aí tem Fernanda Rodrigues, Mohamed Rafu, Vanessa Gerbelli, Letícia Braga, com quem eu fiz a Menina Índigo, que cresceu, né, mais uma menina, né, já é uma jovem adolescente. Ju Trevisol, todos os profissionais que foram vindo naquele que eu chamo de um momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis de fazer um filme que é escalar, viu, Ticena? Você não muda a escalação depois, né? Acho que é mais difícil que escalar com seleção brasileira, né? Nunca fui técnico da seleção brasileira, mas escalar filme é uma decisão para sempre, é uma decisão para sempre. E a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo, né? Então, a gente tenta reunir pessoas que estejam interessadas em contar aquela história. A gente só vai ao cinema para ver uma boa história bem contada. Ah, não gosto de cinema. Provavelmente não gosta porque não viveu boas histórias bem contadas, porque não viveu as experiências boas que o cinema pode oferecer, né? E a gente, por exemplo, quer oferecer uma experiência cinematográfica e uma experiência espiritual nas salas de cinema. E para isso, você precisa de um time que esteja sintonizado, quadrunado com aquela história. É isso que a gente propõe. Eu jamais pergunto se a pessoa é espírita, se a pessoa não é espírita, para qual é a religião, para qual time torce, e não é sobre isso. O dia que eu fizer isso, eu vou estar errando tanto com o espiritismo quanto com o cinema, né? Porque o espiritismo não é tag, né? Não é crachá. O espiritismo é conhecimento libertador, mecanismos de autotransformação, etc. Então, tanto a equipe quanto o elenco, eles vieram porque eles gostaram, gostaram de ver o primeiro filme, né? O Felipe de Carolis, que está fazendo um trabalho espetacular com a gente. Enfim, difícil agora, porque eu vou esquecer de nomes, né? Mas a Ju Colombo. E aí, do primeiro filme, a gente traz de volta o Renato Prieto, que participa um pouco como o André Luiz, já que o André Luiz é o narrador do livro seguinte, né? É o Otton Bastos como governador da cidade. Falei, Otton, vai ser difícil você não ser o governador de nosso lado depois de tu desencarnar, viu? Falei pra ele, você vai direto pro posto da governadoria, né? Ele ri. E o Carlos Tenório, o Carlão, que fez o primeiro filme com a gente, ele também participa desse segundo filme. E sim, tem vários easter eggs, né? Tem coisinhas conectadas ao primeiro filme, tem coisinhas que são do livro somente. E isso me deu a certeza de que se a gente faz esse trabalho bacana, isso imprime na tela, sabe? Quando você olha o seu nome na tela, você tem que estar feliz. E aí o processo tem que ser bacana. E que bom que a gente conseguiu um processo muito bacana dessa vez. A Mayara visitou o set de filmagem, a Cris, não sei se dessa vez pôde ir, mas ela foi convidada, ela não foi porque ela não pôde. O set de cinema é muito mágico nessas horas, né? As pessoas perguntam assim, ah, o que mais sobrenatural aconteceu no set? Eu falei, a câmera ligou. Quando a câmera liga é muito mágico, você está materializando histórias, você está reproduzindo histórias. São ficções. O Renato Preto não é um André Luiz. O Edson Celuari não é um Aniceto. Mas naquele momento eles passam a ser, eles se apropriam de uma coisa que é impressionante. Se isso for bem feito, isso transcende da tela de cinema para o coração e para o espírito do público. Essa foi a ideia, é isso que a gente trabalhou. Espero que no dia 25 em diante a gente consiga ouvir o reverberar dessa história no coração das pessoas. Obrigado, querida. Verdade, Wagner. Olha, tem uma pergunta aqui da Sandra Mota que Wagner meio que antecipou e acabou respondendo à Tiziana sobre o elenco, né? Como elencar o elenco, né? Só que Wagner e a Sandra ela ainda está curiosa em relação ao processo do cenário do nosso lar. Porque eu lembro que o nosso lar 1 foi muito criativo, inaugurou, digamos assim, uma estética muito própria, né? A trilha sonora era fantástica, né? Do Philip Glass. Enfim, como é que vocês estão trabalhando a questão do cenário nesse nosso lar 2? É, a direção de arte é da Ula Schilmann, a figurina da Reca Coves, a direção de fotografia da Lili Soares, olha quantas mulheres talentosas que puderam trabalhar com a gente, né? Sandra, é ler o livro e soltar a imaginação, né? Estar atentos às questões espirituais para você não corromper questões que se fazem parte, mas aí é um delicioso momento de soltar a imaginação e ver como funciona. Eu adoro usar o verbo se funciona ou não funciona, né? Não é que ficou lindo, ficou maravilhoso, mas se funciona, funciona. E a música dessa vez é do Guto Graçamela, trilha original, que fez a direção musical do primeiro filme. A gente não trabalhou com o Philip de novo, mas eu posso dar um spoilerzinho que tem Philip ainda, viu? Porque parece que tem Philip Glass ressoando com a trilha original do primeiro, com a trilha original do segundo. a gente vai acrescentando, vai somando aí as músicas com as imagens, entendeu? Obrigado, Sandra. Valeu, Wagner. Aqui só um parêntese em relação a essa questão da presença feminina. Eu acho que foi muito, trouxe uma sensibilidade muito forte, que foi um resultado, trouxe esse resultado final poético, né? Eu acho que muito também foi por essa presença firme e forte, das várias Jus, da Lílis. Eu saí apaixonada pela Lílis, porque a condução, a seriedade dela, a entrega dela, foi uma coisa belíssima, né, de se ver, Wagner. Então, eu acho que foi de uma perspicácia pela seriedade e pela sutileza, ao mesmo tempo, força dessa obra, trazer uma equipe tão também sutil e forte ao mesmo tempo, para contar, né, de fato, então as atrizes, os profissionais técnicos, eu acho que foi um ganho fantástico o resultado final do filme. Muito bom. É, a gente, na comunicação e no movimento espírita como um todo, a gente estuda, né? Grupo, equipe, time. O Wagner tem um timaço, né? Um time em plus, um time em seleção, né? E que se perpetua, eu acho que aí, nessa rede de produção, né, que ele está orquestrando. e venha, mano, eu por aí, eu estou... Nossa, é muita emoção. Bem bacana. É, oi? Você dorme hoje? Pois é, eu vou ter que desacelerar depois dessa live. Mas, meus amigos, temos aqui ainda São Paulo com o João, com uma questão aí, pode vir. Ticiana, muito obrigada, né? E a gente recebe agora São Paulo com o João. Olá a todos. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês nessa live. E como eu dizia Paulo, né? Permaneça o amor fraternal. Eu acho que nessa série de coincidências, Wagner, é bacana a gente lembrar também, né? Você falou de Emmanuel e tem tudo a ver com a fundação da cidade de São Paulo, né? A figura de Emmanuel. E dia 25 de janeiro é a fundação da cidade de São Paulo, né? Então, feriadão aí, aproveitando para bombar os cinemas e, meu, a gente já está nas divulgações aqui. Pelo menos na capital, né? A gente sabe onde o movimento é maior, de frutos de pessoas e tudo mais. Então, acho que veio acalhar essa data nesse momento, assim, oportuno. E aí, aproveitando essas questões, Wagner, pela própria movimentação desses acontecimentos, né? O grande sucesso alcançado com o primeiro filme da série André Luiz, a mobilização da FEB em criar um departamento específico para a área de cinema. Você acha que tudo isso é indício de um certo planejamento espiritual para a massificação dos conceitos espíritas, né? Para que isso chegue a mais pessoas de uma forma, de uma linguagem mais acessível, né? E até mesmo artística, né? E isso também ajudaria a colaborar com o processo de transição planetária? O que você pensa sobre isso? Nossa, João, é grande essa ideia, hein? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que nós somos formiguinhas, gente. A gente é trabalhador, a gente é reencarnado, endividado num planeta imperfeito, né? E a gente tem as nossas questões. A gente provavelmente pede oportunidade de trabalho para a melhoria de si mesmo. Provavelmente não. Com certeza a gente pede oportunidade de trabalho. e a gente vai ganhando oportunidades e trabalhando. Eu entendo que filmes são potentes, cultura e arte são potentes e entendo que todos fazemos parte desses processos de transição para um lado ou para o outro, fracassando ou sendo bem-sucedido ou performando, né, Cris? Como a gente gosta de dizer. Mas daí eu acho que por exemplo tem uma coisa que as pessoas falam assim a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. O Emmanuel disse isso. Não disse não. O Emmanuel disse outra coisa, né? O Emmanuel disse assim vá viver a doutrina espírita plenamente que isso vai servir como uma espécie de divulgação. Então para de panfletar, de dizer nós e eles, né? Dividir os espíritas. Quem é que divide espírita? Quem é que dá adjetivo para espiritismo? Isso é nada mais não espírita do que adjetivar uma doutrina tão universal. Ao mesmo tempo a gente gosta de pensar que a gente está desde o nosso centro espírita desde o dia em que a gente está lá fazendo uma sessão da sessão mediúnica para a sessão pública para o dia da distribuição dos alimentos para o trabalho com a comunidade tudo isso é célula de transformação, né? Tudo isso é célula de transformação de nós mesmos. Então o dia em que a minha luz transformada conectar com a tua luz com a luz da Mayara com a da Cris, né? Talvez a gente comece a iluminar um pouquinho mais a escuridão que nos separa. Eu vejo hoje o mundo realmente mais esgarçado com aqueles que estão procurando espiritualidade e isso é uma percepção com aqueles que não querem saber de nada eles querem viver a vida plenamente achando que a vida termina. Isso tem sido cada vez mais fácil identificar, né? Os que julgam que condenam que atacam e os que estão tentando conter os seus julgamentos conter os seus atas porque sabem que isso não reverbera bem. Esse novo mundo talvez se construa nesse lugar quanticamente falando na pessoa que aprendeu a perdoar talvez o universo mude a partir dela quantos universos existem, né? No final das contas a gente está aqui tentando contar histórias histórias são poderosas histórias têm capacidades não de transformar pessoas mas elas têm capacidade de iluminar caminhos elas têm capacidade porque a arte faz isso, né? Então você olha o trabalho do Emmanuel da obra do Chico mais de quase a metade da lávra dele sabe lá se foi ele que inspirou o pessoal da Disney a sugerir o dia 25 de janeiro que é o dia da Fundação Antidade de São Paulo Paulo que é um dos mentores de Emmanuel enfim eu não sei de nada, cara eu vou tocando o barco eu vou fazendo eu realmente acho eu acho seria um pouco é propotente da minha parte tentar entender quanto um filme nosso lá eu sei que é muito grande a proposição do filme eu sei o quanto ele alcança e alcançou são milhões e milhões de pessoas são mas isso é o filme entendeu? eu gosto de transferir essa responsabilidade para um moço que nasceu lá em Pedro Leopoldo em 1910 e trabalhou incansavelmente que nem grama, né? corta o capim e nasce outro como a gente teve a oportunidade de ver o quanto o Chico é imensurável e o Roberto estava falando na fila das pessoas que foram ver nosso lar conexões com o Chico então essas pessoas esse espírito tem muito mais potência para responder isso do que eu eu estou aqui me indigando às vezes dinheiro para poder fazer filme a gente está aí com o crowdfunding das irmãs Fox que tem 41 pessoas só que ajudaram e mais nada então a gente está procurando recurso tentando desviar dos problemas de políticas culturais que quase desapareceram e agora vão voltar aos poucos aí a gente vai seguindo o caminho acho que é passo a passo é muito propício o que você perguntou porque é claro que você quer transformar o mundo a partir do seu centro espírita você quer transformar o mundo a partir do evangelho no lar que você faz em casa mas caramba esse mundo será que não é o seu não é o seu universo sabe lá se o universo não é uma projeção mental nossa e que a gente produz esse universo ao nosso redor sabe lá não os espíritos dizem que é sobre isso então se quanticamente o filme está impregnado disso quanticamente como é que ele conecta nas menores coisas nos menores pensamentos a Mayara falou quando ela estava vendo aqui um corte inacabado gente o corte que a Mayara viu não tinha um monte de imagens está tudo ainda no chroma key e ela foi conectando um ponto conectando outro ponto isso está lá no livro dos mensageiros isso está lá na codificação do Kardec isso está na nossa vida está em Aristóteles está em Nietzsche está quando Deus está morto aquele Deus morreu Deus é inteligência suprema enfim e eu vou longe assim então acho que é muito bacana essa proposta mas no fundo no fundo a gente quer contar a história e deixar que a história reverbere nas pessoas culpa tudo do Emmanuel do Chico do André Luiz a responsabilidade é deles no final das contas e deles que respondem a Jesus então acho que talvez essa pergunta é vamos falar com Jesus e onde estiverem dois ou três em nome dele lá ele estará estamos transformando o nosso mundo no final das contas eu boto bem o pé no chão mesmo porque é fácil de a gente se enganar nessas horas é fácil mas eu dessa vacina eu já tomei essa vacina não me engana não eu vou continuar nosso trabalhinho aqui contando absolutamente com todos vocês porque sem vocês não tem o trabalho se a mensagem não chega para as pessoas dizendo sim a melhor forma de divulgar o espiritismo é você vivenciar o espiritismo ninguém está fazendo panfletagem ninguém está fazendo proselitismo como a Cris já disse todas as vezes que o cinema foi usado sob forma política ou de divulgação de alguma coisa deu ruim para falar um termo bem chulo só lembrar de Lenny Hiftenstall e tantos outros então vamos respeitar o cinema vamos entender a pureza divina do conhecimento espírita e vamos viver disso quem sabe e daqui a dez anos sabe lá a gente olhar para trás e dizer nossa tem um grupo de filmes que a gente reconhece com a mesma temática será que esses filmes ajudaram não ajudaram cada pessoa vai dizer a sua própria opinião é isso ao público o veredicto né é isso Wagner vamos agir juntos quando nos for facultado agirmos juntos inclusive quero aproveitar o espaço aqui e quero te perguntar como as pessoas podem participar desse crowdfunding que é algo que o instrumento é uma ferramenta que a internet nos faculta diz aí está lá nas redes das mídias sociais aqui no meu instagram que é o Wagner 61111 tem o link lá é um crowdfunding de financiamento para a parte americana da filmagem das irmãs Fox como a gente ficou muito defasado em termos de valores o dólar disparou e a gente do povo de financiar mais o único lugar que a gente pensou em fazer uma experiência seria através desse financiamento coletivo claro que investimentos dão direito a benefícios etc mas está lá está nas nossas redes sociais o link e a possibilidade das pessoas que quiserem ajudar quiserem participar quiserem contar essa história comigo que é a proposta que eu acabo fazendo para todo mundo está lá e obrigado viu Cris pelo espaço por isso imagina vamos só mais fotos parênteses tem uma série chamada The Chosen essa série é uma série sobre a vida dos apóstolos ela é toda feita de crowdfunding e aí nos meus sonhos nas loucubrações sonho não nas loucubrações profissionais eu fiquei pensando caramba você já imagina se a gente tivesse essa potência se a gente pudesse filmar há dois mil anos a série inteira só com crowdfunding se a gente pudesse filmar Renúncia que é um dos projetos que a gente vai também trabalhar a partir do ano que vem não queria dizer mas agora já falei pronto é mas não é para o ano que vem a gente vai começar a trabalhar a partir do ano que vem se a gente puder filmar isso com recursos que sejam provenientes do nosso mundo e a gente não precisa esperar tanto a gente não precisa submeter tanto a regras de mercado a gente não precisa tanto lidar nesse furacão com mistura de maremoto que é o mercado do cinema nossa você imagina hoje essa série ela é famosa situação no mundo inteiro eles estão vendendo negociando essa série para o mundo inteiro e eventualmente até provendo recursos para poderem continuar fazendo adoraria mas cada realidade com seu mundo é isso mas fica valendo aquela expressão da música quem sabe faz a hora faz acontecer nós podemos fazer acontecer grande poema exatamente mas vamos juntos obrigado grande grande é isso é isso João vamos fazer uma ponte aérea agora muito obrigada pela participação de São Paulo na ponte aérea agora chamando o Rio de Janeiro novamente Henrique da Rádio Rio de Janeiro boa noite a todos uma alegria estar aqui ouvindo toda essa promoção maravilhosa do espiritismo e aí eu estava lembrando que o Beto falou que ele fica na fila ouvindo a conversa das pessoas a respeito do filme Beto eu fico ouvindo no final porque Wagner você está levando o espiritismo para um público leigo e eu lembro que eu estava saindo do Ninguém é de Ninguém e aí eu ouvi duas senhoras conversando falando assim eu nunca tinha pensado nisso nunca havia cogitado vida após a morte ainda mais as consequências de uma vida de que marido ciumento continua ciumento até depois da morte e aquilo foi surpreendente porque nós espíritas temos aquela consciência mas as pessoas e a maioria não tem então você está levando uma mensagem para o público leio que é uma coisa fantástica o nosso lar o um ele foi para diversos países diversas culturas e isso só demonstra querido a competência que você tem essa maneira tão linda de você fazer cinema agora esse essa tarefa que você abraçou ela foi assim algo natural ou aconteceu assim foi um um objetivo que você traçou na sua vida foi de uma certa maneira né eu fui eu me formei em jornalismo inicialmente eu fui trabalhar na TV Globo e lá eu descobri que eu queria contar não só as histórias do dia a dia mas eu queria contar as histórias que eu conhecia das literaturas principalmente a literatura espírita eu acho que eu fui descobrindo esse espaço Henrique assim continuo descobrindo né eu acho que é literalmente um dia depois do outro um filme depois do outro dar ok para um filme é uma das decisões muito difíceis né é e e a gente vai aprendendo no dia a dia é queria ter feito nosso lar 2 em seguida não fiz fui fazer amor assombrado o ninguém de ninguém a menina índigo consegui participei de novela que era algo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer né o além do tempo espelho da vida é e hoje eu levo a produtora com essas escolhas que me deixam com uma um respiro muito bom então eu tento muito buscar manter essa independência de curadoria não precisar fazer histórias nas quais eu não tenho a minha alma quando você vai fazer um filme ele vai cobrar a tua alma tecnicamente falando né ele vai cobrar teu passado ele vai cobrar toda a tua energia isso tem preço alto e como diria um dos personagens do ninguém de ninguém preço que não é de dinheiro né preço que faz parte da vida agora aliás o bacana aquela seda é o bacana disso é quando isso chega nas pessoas reverbera e aí tem um tem um pensamento nossa valeu a pena a história está contada em cinema nada é simples nada é rápido nada é fácil nunca se algum dia for escrever algum texto biográfico sobre a minha vida com o cinema ele vai se chamar simples rápido e fácil porque é tudo que não existe em cinema você quiser mudar um detalhe você tem uma infinidade de outros detalhes se você já foi em uma filmagem sabe do que eu estou falando agora é quando a gente tem a possibilidade de escolher quando a gente tem a parceria estabelecida como a parceria que nasce com a FEB desde lá do senhor Nestor Mazotti e que vem atravessando os tempos e essa parceria com vocês que estão na ponta da divulgação dos movimentos das questões relacionadas ao espiritismo aí sim a gente fica muito seguro e a gente pensa assim estou no lugar certo estou fazendo e que é algo que o próprio nosso lar 2 vai propor ele vai perguntar se está no lugar certo da sua vida está no seu caminho você está sua encarnação está no lugar onde você planejou que é uma pergunta clássica filosófica de onde viemos para onde vamos quem somos eu diria o que estamos fazendo é uma nova pergunta filosófica sobre isso então aos pouquinhos as coisas vão aparecendo eu olho para trás sem sem muito eu olho para trás sem muito garbo mas olho para trás olho para frente sem muito medo sem muita expectativa e olho para o dia de amanhã dizendo assim como é que eu conserto o problema de amanhã e que bom que a gente pode tentar fazer alguma coisa daqui a um mês e que bom que a gente pode tentar fazer outra coisa daqui a um ano e vamos em frente é um pouco mistura de planejamento com aceitação resiliência entrego, confio, aceito, agradeço e vamos em frente mas isso é é uma boa combinação de fatores obrigado eu queria só eu que te agradeço eu queria só fazer uma tradução que foi feita em inglês mas o que foi dito aí do levantamento de fundo gente é tradicional faquinha então que é singela e que pode ter a participação de todas as pessoas é o crowdfunding é financiamento coletivo a boa e velha e conhecida vaquinha é isso obrigado maravilha Henrique muito obrigada por sua participação a gente já está meio que avançando no nosso tempo de produção para essa live mas eu quero muito rapidamente antes de encerrar quer dizer antes de começarmos o encerramento porque vem coisa ainda por aí queria perguntar a Mai para a gente não tentar deixar de atender a Cássia Rodrigues pinga fogo Mai como foi a resposta do público ou está sendo a resposta do público ao relançamento de nosso lar agora em 2024 Cássia olha está sendo incrível a expectativa assim a flor da pele de fato a gente está vendo um público muito ansioso o que quer saber e agora como está André Luiz inclusive alguns perguntam mas quem é que vai interpretar aliás Edson Celular vai interpretar quem então olha a dica de ler o livro novamente e aqui abro novamente mais um parêntese que eu acho que ficou um aniceto muito gente sabe personificou eu acho que a entrega dele a entrega de um Edson que corre ali 30 vezes se for necessário para fazer uma cena corre numa pedra de um lado para o outro de uma Fernanda Rodrigues que fica com o joelho ralado e levanta e vai bate o queixo de frio e segue em frente então que o Wagner falou ali logo um pouquinho é realmente uma família ali que se integrou de uma forma muito interessante e claro a gente sabe que tem normal na nossa vivência no dia a dia nós temos ali de fato as nossas companhias espirituais mas lá a gente sentia uma ambiência muito 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 peculiar a gente via de fato ali um cenário muito já talvez muito antes que nós podíamos imaginar já montado brevemente montado todo mundo escalado só que ficamos tomando notícia agora e Mayara teve perfumes que apareceram de repente gente teve teve figurante incorporado teve teve um cara que apareceu no estacionamento me procurando aí o pessoal da produção quem é o senhor quem que tá procurando o Wagner aí ele se virou de novo e o cara não tava mais lá aí todos ficaram apavorados cadê o homem cadê o homem mas o homem tava aqui pertinho cadê o Wagner Wagner tá lá no set filmagem e quando eles se viraram de volta o homem tinha desaparecido teve obviamente presenças espirituais a Marta a vice-presidente da FEB teve lá e disse que ela viu aí eu não vi enfim a presença do Chico e ó esses espíritos devem estar ajudando a gente eles não fazem por nós ponto se fosse pra eles fazerem por nós a gente era médium mecânico era só incorporar e mandar fazer entendeu mas não é sobre isso é sobre esforço dedicação erro acerto capacidade de ouvir de modificar etc etc então o mundo espiritual tá colaborando da forma como ele sabe colaborar em qualquer lugar isso não faz a gente privilegiado agora não fazer uma oração quando começa a gente entende quais são as consequências fazer uma oração quando começa a gente também entende quais são as consequências a escolha de cada um né a escolha de cada um mas de fato a gente via muito isso até o presidente Godinho numa das cenas ele falou que era aquela casa linda Wagner onde tinha o carro era aquela cena onde tinha Isidoro onde tinha linda linda o Otávio e aí era nesse dia que tava um frio gente um frio danado mas você não percebia isso nas pessoas né e você via uma entrega tão absurda que a Fernanda Rodrigues tava assim tadinha porque a roupinha de época né e aquela aquela seda né uma elegância a parte do figurino gente figurino desse filme algo a se destacar também se me permitem porque é de um filme de 940 né então a gente realmente a caracterização foi muito bonita a parte a gente vê ali as sequências de Otávio né do começo como médium ali todo certinho e depois que a gente vai né começando a se identificar com ele em algumas derrapadas e ali quando ele começa né o o a ida enfim não posso falar né mas a caracterização eu acho que o personagem do Otávio ele nos traz muito a identificação que a gente parece acha tão distante nossa realidade do umbral gente né então assim ele mostra como um projeto reencarnatório que não um planejamento reencarnatório que não né se comprovou aqui pelos desvios ao chegar ao reencarnar de fato e que não se completou e como é fácil ali a gente de fato sair do nosso caminho né e como ele enfim eu não posso dar spoiler gente é difícil você querer compartilhar com todos ao mesmo tempo você não poder falar né mas eu acho que o personagem dele nos traz muito a questão do figurino a questão da maquiagem a questão né dos nossos processos ali evolutivos eu acho que teremos ali muito a nos surpreender a identificar de fato mas não se incomode porque o seu coração generoso querendo compartilhar as belezas que você já viu porque a gente não pode ver eu perdi isso o Wagner gentilmente me fez o convite no dia eu tinha compromisso profissional aí falei Wagner não dá eu vou perder isso meu Deus do céu mas o dever profissional me chama também vai no próximo teremos muitas boas oportunidades Cris a gente tem que estar com essa parceria com a cinética porque a gente se identifica demais em termos de trabalho de alinhamento né Wagner de pensamento e a gente vai buscar sempre ali de fato trabalhar bem essas obras né respeitando o lado artístico isso é bom a gente frisar né porque todo mundo fala a questão doutrinária estamos também atentos gente mas é importante a gente também atentar para esse fato é uma história ali a ser contada no cinema não é doutrinar não é proselitismo então nós não estamos fazendo uma obra didática né Wagner é uma obra é uma obra cinematográfica não é difícil não né Mayara só ter os olhos universais para a doutrina espírita né é só pensar o que que não é segmentador e o que que é aberto né é isso né como a gente quis contar o Kardec para todo mundo e aí as pessoas depois foram ler o livro dos espíritos é a mesma coisa né é a mesma coisa exatamente é isso e é uma parceria que eu eu assim faço votos que ganhem a imortalidade qual a imortalidade da alma que se perpetue sempre cinética pré-de-cinema produzindo essas maravilhas aí para a gente é amigos tem uma última questão eu vou pedir Alberto Roberto para fazer essa última questão do espiritismo.net porque é uma questão que eu sei que vai tratar também de comprometimento não é isso Betinho é tudo bem então olha a gente tem que agradecer ao espiritismo.net que também deu um suporte enorme para que hoje nós estivéssemos aqui nessa live e aí se vocês me permitem eu vou ler exatamente aqui a pergunta para não perder nada e olha só a gente tem que descobrir quem bolou essa pergunta Wagner Maiaro não fui eu que escrevi não muitos desconhecem o imenso trabalho de bastidores e organização de todos os parceiros envolvidos para potencializar uma estreia eu acho que vocês já ficam cansados até de pensar nisso como o primeiro centro espírita virtual do mundo espiritismo.net quer poder se somar a esses esforços como os canais midiáticos espíritas os comunicadores eu diria as páginas Instagram Facebook espíritas individuais mesmo grupos de WhatsApp como é que eles podem dar mais efetividade nesse esforço de divulgação? Nayara você primeiro vamos ficar à vontade na realidade a gente tem já um grupo estão todos convidados comunicadores que queiram ter acesso ao material que a gente está colocando todo no drive tudo que vem bonitinho já da Disney que tem apoiado tanto nessa parte a gente faz traz as demandas do movimento leva as demandas do movimento para eles eles nos trazem os materiais todos a gente tem trocado boas ideias então a gente quer também ouvir esses parceiros quer ouvir esses comunicadores que são parte essencial do êxito de fato do público ir aos cinemas então a gente tem articulado bastante com as federativas entidades especializadas com centros comunicadores Rádio Rio de Janeiro Boa Nova então todos realmente muito na expectativa imbuídos dessa responsabilidade nossa como comunicação mas sobretudo como espíritas e volto de fato a frisar como espíritas somos todos comunicadores então façamos de fato fazer valer esse nosso roteiro diário praticar o evangelho de fato na sua expressão de impulsão da arte de impulsão das palavras que Emmanuel nos traz André Luiz Kardec Leão Deni todos que abordam também a questão da arte intercalando com o espiritismo e que a gente possa aí de alguma forma ser instrumento de tantos que já nos deixaram e é interessante isso que a gente vai lendo as biografias as obras básicas a vida no mundo espiritual e vai vendo como tudo já foi um roteiro já nos deixado e que nos pedem e nos solicitam essa prática de fato que a gente possa ali mobilizar engajar e sensibilizar o público mas a nós mesmos como comunicadores e está tudo pronto gente as mensagens estão prontas os personagens estão prontos nós somos personagens também desse processo e que a gente possa ali de fato amadurecer esse raciocínio da importância do público e a importância dos comunicadores como um braço da Feb Cinema um braço da Cinética um braço da Disney e unir aí esforços nessa multiplicação da informação então o grupo já existe meu Instagram está aí embaixo gente todos os comunicadores que desejarem fazer parte dessa corrente bonita podem entrar em contato conosco que a gente vai ali acionar e acionar o Wagner também que está sempre disposto a ir a várias lives dentro da agenda corrida mas a gente está à disposição de fato para fazer essa invasão que a Cris também fala e motivar para que possamos não repetir eu acho que os cenários mudaram mas fazer uma nova invasão organizada né Cris e impulsionar aí nossos somais esforços Beto eu acho que é muito isso o espiritismo.net está conosco também nessas ações e que a gente possa aí poder juntar juventudes e expectativas e anseios na visualização dessa boa obra que nos chega Mayara se você me permite eu queria também aconselhar quem tiver dúvida sobre o Instagram da Mayara procura a sua federação espírita procura o seu centro procura alguém se você tem vontade de participar não deixa nada de frear essa semana teve um gesto tão bonito assim que a Mayara divulgou um cartaz novo do filme e aí eu botei lá de quem marcou o filme e aí você olhava assim o Instagram repleto daqueles pôsteres todo mundo repostando o Wagner até falou assim nossa que arte bonita e não era arte era um movimento espontâneo de pessoas que começaram a repostar e foram colocando coloca no seu Instagram você não precisa ter nenhum centro você coloca lá que a sua família vai olhar diz lá eu vou status do do WhatsApp gente funciona muito você não vai cansar ninguém com a mensagem mas teus amigos vão perguntar que filme é esse que você vai assistir e aí você fala eu vou ver esse filme estou com curiosidade quer ir comigo então vamos procurar expandir cada vez mais quem puder também fazer uma doação eu conheço alguém que não pode ir ao cinema eu posso doar um ingresso para um amigo doar um ingresso falar com o centro espírita doar um ingresso de cinema isso também é caridade gente isso também é auxílio tudo que a gente puder usar a criatividade vamos procurar fazer e gente vai ter vai ter promoção para grupos as pré-vendas começam no dia 11 de janeiro a gente não quer fazer aquelas sessões fora dos horários porque a gente quer que os horários estejam cheios então faz toda a diferença mas na sua cidade procure o exibidor local negocia com o exibidor a gente vai buscar isso dentro dos horários comerciais e essa coisa do preço a gente está muito atento para isso para poder que ele seja viável a gente sabe das questões econômicas do país também então está todo mundo atento para viabilizar massificar a informação de que o filme existe pegar alguém pelo braço e levar como bem disse o Roberto voltar levando outras pessoas e isso tudo faz parte de um processo de multiplicação de informação multiplicadores agora só faz isso também se gostar do filme se não gostar não precisa não só manda lá pode criticar não tem problema a gente lê aprende mas não precisa não vai lá e não vai porque é espírita que precisa beneficiar o espiritismo o espiritismo não precisa disso gente o espiritismo é muito maior do que todos nós é conhecimento divino codificado por Jesus através do Kardec assim o espiritismo não precisa o espiritismo é outra coisa agora você gosta da história você acha bacana vai lá faz o filme faz o filme acontecer ao redor de você se aproprie do filme vai ter um endereço que vai ser divulgado com todo o material online do filme a gente vai disponibilizar todas as vinhetas todos os trailers todos os spots vai ser na Disney esse endereço logo logo a gente vai vai soltar esse endereço você vai lá se cadastra baixa o poster baixa o trailer tudo vai estar tudo disponível só não aceita pagar dobrado pelo ingresso só não aceita em nome de qualquer coisa só não aceita não ir ao cinema no fim de semana do dia 25 por preguiça isso que não é bacana aceitar o resto se quiser vestir branco pra gente fazer uma brincadeira exemplo do que foi no filme da Barbie todo mundo vestiu rosa se quiser vestir branco veste isso não é campanha é óbvio é só uma brincadeira isso nem faz parte do processo mas sei lá a gente mobilizar porque a gente curte isso se isso nos torna únicos como bem falou o Roberto outra vez se isso nos une pode unir juventude a gente não sabe ainda qual é a classificação indigativa o nosso lar 1 foi 10 anos não é improvável por causa das cenas de umbral que o nosso lar 2 seja de 10 anos tem problema gente as crianças vão ver depois a gente vai trazer informação pras crianças depois mas de 10 anos em diante tem gente que tinha 10, 12 anos que viu o filme e hoje tem 25 e fala comigo de uma maneira absolutamente apaixonada pela possibilidade de ver uma continuação é uma geração olha aí uma geração que voltou então a gente está à disposição na medida do possível através das redes sociais trabalhando loucamente entregando loucamente não trabalhando conscientemente vou mudar o termo ninguém é louco aqui não a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo trabalhando intensamente e buscando oferecer o nosso melhor e obrigado muito obrigado Cris a todos todos aqui da live já deixo aqui minhas palavras finais vejo vocês no dia 25 nos cinemas espero muito 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 por isso obrigado muito bom Wagner obrigada eu diria aqui é um incenso tá gente eu acendi um incenso o incenso não para de queimar aqui agora eu estou aqui abalando o incenso eu botei aqui no incensário o vento virou e encheu encheu de fumaça aqui de efeito especial tá bacana não? tá bacana amigos vamos ser divulgadores né? eu estava pensando aqui o Wagner estava falando eu estava pensando aqui vamos ser divulgadores do nosso lar 2 vamos ser mensageiros né? vamos lá vamos todo mundo nesse esforço conjunto por conta do adiantado da hora né? a gente quer agradecer a participação de todos os internautas logicamente o tempo disposto de Wagner de Assis de Maiara Paz de todos os nossos comunicadores que estiveram aqui conosco nesse fórum né? colocando todas as questões e eu vou pedir para o Beto continuar conosco aqui na sala para proferir a prece de encerramento que a gente quer fazer uma prece de encerramento mas antes da prece de encerramento a gente quer trazer também para esse momento onde a gente vai começar a verticalizar os nossos pensamentos é um tributo trazermos uma lembrança trazermos uma memória de um amigo muito querido ao nosso coração ao coração de todos os comunicadores do Brasil a todos os divulgadores do Brasil a esses mensageiros da comunicação social espírita que foi e que é o nosso companheiro Merri Seba coordenador durante muito tempo da área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira que voltou para a pátria espiritual no dia de hoje e a gente quer nesse momento nesse programa que tanto se fala de propagação do bem de divulgação do belo e do bom fazermos também uma homenagem a Merri e eu vou pedir ao Júnior só para que a gente pontue esse momento a gente poder projetar aqui na tela para que todos possam ver para que todos possam acompanhar e ler né e depois na sequência o Beto entra fazendo a prece de encerramento Júnior deixa só um tempo de exposição o suficiente para que as pessoas possam ler a mensagem que vai do fundo do nosso coração ao coração do nosso amigo Merri então a gente agora agradece a todos vocês que nos receberam né nos seus lares que nos acompanharam de repente no trabalho aí ouvindo aí no fone no trânsito ou que ainda vão nos assistir futuramente mas que recebam também essa prece né e a gente vai lembrar que trabalhar pelo bem é muito gratificante mas é também muito desafiador e a gente vai procurar aqui envolver toda essa equipe de trabalho que está envolvida nesse projeto mas em particular gente nós vamos convidar vocês de cada para envolverem essas duas pessoas que estão de frente aí né elas não são especiais não são melhores que ninguém mas elas estão de frente que é o Wagner e a Mayara que eles possam ser envolvidos tanto recebendo bênçãos da saúde física da saúde mental da saúde emocional e principalmente da saúde espiritual para que eles possam estar fortalecidos porque ainda temos muitas e muitas desafios aí para lidar mas a gente pede a eles e a gente vai pedir para cada um aqui já começar a envolver pensamento cada um na sua fé se você também não for espírito já não tem problema né mandar vibrações positivas e quem for espírito é pensar nos mentores das suas casas espíritas mas gratidão que a gente possa elevar o nosso pensamento a colônia do nosso lar ao centro de mensageiros ao André Luiz ao Aniceto ao Chico Xavier e ao Emmanuel e a todos os nossos mentores ao nosso anjo guardião do Brasil Ismael que envolva então essa produção que envolva então as pessoas que irão participar assistindo o filme que elas possam neste momento já ser contactadas e com certeza cada um vai receber aquilo que necessita para cada um vai existir uma cena específica uma fala uma imagem um som uma música que vai trazer um recado espiritual que vai trazer oportunidades de emoção de abrir o coração então que desde já nós possamos receber a orientação dos nossos mentores espirituais para que a gente possa sintonizar sintonizar com o centro de mensageiros que é um dos trabalhos mais belos que existem retratados na literatura espírita um trabalho tão sério onde quem sabe muitos de nós também passamos por lá e hoje precisamos desse fortalecimento para cumprir com as nossas responsabilidades com as nossas obrigações em particular envolvo a nossa querida Mayara Paz e o nosso Wagner Assis para que eles possam prosseguir firmes fortes com entusiasmo da primeira hora com a energia revigorada e com a alegria de poder trabalhar no bem muito obrigado graças a Deus Amigos muito obrigada até uma próxima e temos um encontro marcado em dia 25 de janeiro nas salas de cinema de todo o Brasil até mais um beijo para todos beijo gente obrigado este é o doutor André Luiz a nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual rapaz eu vou te fazer um médio dos bons você tem tudo a ver com a morte dele você tem tudo a ver com a minha morte e a minha morte eu vou te fazer um grande e a minha morte eu vou te fazer um grande a minha morte A CIDADE NO BRASIL